Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, galera, eu tô trazendo aqui pra vocês um jogo que acabou de sair, foi quinta-feira, hoje é sábado, acabou de sair na Epic Games de graça, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês como é que é o jogo É o The Autos, vamos ver, Adventure Odyssey, vamos o Adventure, né, primeiro pra gente ver como é que é esse jogo Suas lamas estão escapando, montanha abaixo Pegue pra agarrar o Snowboard and Cheese after, ok Ok, peguei todas as lamas, safe, peraí, vamos ver se tem em português esse jogo aqui Então vamos lá Agora aqui eu tenho que clicar pra poder fugir das pedras, beleza, ok Coloque suas moedas pra você poder trocar por coisas Tá bom Clique em hold pra fazer o Black Flip sem morrer Ok, posso tentar de novo Eu acho que isso não é muito bom, tudo bem Eu acho que eu tô meio ruim, de novo, vamos lá Tá, chega Ok Ok, jump to burn drive Ok, legal Peguei minha lama Lama, lama Cara, que maneiro o jogo Bate, quebrei a rocha, não sabia o que tinha que fazer Adelaide Warne Signing Time Tem que ter cuidado Isso que ele tá dizendo Certifico se tem, tá bom Velocidade suficiente pra pular Não tinha Putz, eu bati na pedra Morri Tá, vamos tentar de novo, vamos lá Eu acho que, ae, eita, não cai bem não Cai mal, de novo Só vai, tá bom E só vai Ah, é que eu tô caindo mal De novo, vamos lá É, porque aqui, se você apertar Dá pra fazer com o Jashik? Dá pra fazer com o Jashik Pronto, eu tô com o Jashik agora Ok, that's for now Think you're ready to start Ok Então, beleza Essa aqui foi só uma introduçãozinha Vamos começar a nossa aventura agora Agora eu tô com o Jashik, maluco Agora eu tô embrasado Quero minha lama Llamas, llamas, llamas Ok, level 2 Ué É, viagem 500 Tá, tá, pegue 5 lhamas Tá bom E pule sobre 5 rochas Ok, deixa comigo Já peguei uma lama Ok Mas agora eu tô com o Jashik, meu irmão Agora eu tô embrasado Uuuuh Putz, acertei a rocha Cai bem na rocha, em verdade Me ferrei Cara, que joguinho irado Ah, se eu pulasse melhor Eu teria ido lá pra cima Pulei pra fugir da rocha Que isso, cara Que cenário lindo esse jogo, hein Só vai, só vai, só vai, só vai Uou Que isso, cara Lindo Por isso que tem modo fotográfico, hein Putz, me ferrei Ah, e consegui 3 levels Show Cara, eu joguei maneiro Então eu achei interessante Pegue moedas magnéticas Viaje 5 mil E faça 500 trick points Na corrida Beleza, vamos lá Tem que viajar 5 mil metros Peguei as lhamas ali Vamos lá A paisagem é linda Realmente Temos que ficar de olho na rocha Os desfiladeiros Cai em pézinho Beleza Que lindo Mas eu quero pegar a minha lhama ali Uou Meu irmão Muito show de bola Aê Pô, ainda peguei as estrelinhas Muito legal Irmão, tem que ficar ligado Só não peguei uma ali Ok Velhama Tem que ser uns 5 mil quilômetros Eu acho que a fogueira Não pode pegar a fogueira Acho que tem que passar pela fogueira Uou Peguei Meu irmão é muito rápido Yeah Só vamos aqui Posso perder alguma coisa Na verdade Perdi uma lhama Perdi umas paradinhas Na boa Peguei a lhama Pulei o desfiladeiro Voei Uhul E fomos Que lindo Tem a musiquinha Sensacional Um pequeno jump Dei um mega jump Caraca Que jogaço Meu irmão Podia ter dado um flip back ali Back flip Não peguei a lhama Mas dane-se O melhor do que bateu na pedra Uou Que velocidade Cara Sensacional esse joguinho Você fala Pô, joguinho Que que é isso? Tem um cara ali atrás de mim Uhul Me arrebentei na rocha Puts Grila Ah, eu volto Não é isso? Bom, já consegui 500 pontos Tem que viajar 5 mil quilômetros Ou, 5 mil metros Maneiro Muito maneiro o jogo Cara Esse aqui é um joguinho Que dá pra tu ir embora Vai só se divertindo aqui Vai na vibe Monstra Uou Uou Não, aqui eu desgracei Total Cara, eu achei irado o jogo Pelo preço Foi gratuito Não sei quanto ele custa Na Epic Games Mas, assim Não me importa também Porque é um joguinho Muito divertido É, também Tem que ser um Não pode ser um mais Um joguinho jogando, né? Vamos lá Mais uma tentativa aqui Vamos ver se a gente consegue Passar de 5 mil metros Vamos na velocidade Cara, tem que ficar de olho Na fogueira Nas paradas É muita coisa Pra você ficar de olho, né? Vamos lá Saltinho Dá saltinho Aqui não pode segurar o botão Tinha uma pedra No meio do caminho Não Não pode segurar, cara O salto não pode segurar Vamos lá De novo De novo Pô, eu queria conseguir 5 mil Ah, é um total de 5 mil Você não precisa correr 5 mil De uma vez só, não Ah, entendi Qual é o Aparece o objetivo? Coin Magnets Tá bom Coin Magnets Vai lá O que seria o Coin Magnets? Será que é aquela Que transformar azul Que eu não peguei? Uou Olha o pedregulho Olha o pedregulho Peguei aqui a lhamazinha Uou Um Jump Como é que eu vou saber Qual é o Coin Magnets? Uou Essa cai bonita, cara Show Queria muito saber Essa aqui que é, não Ou é uma azul Acho que é uma azul Que tinha lá frente, né Vamos ver se eu consigo chegar Que saltinho Bonito Só pra fugir ali da desgraça Do negócio A cabeça Essa que é o Coin Magnets Peguei Cadê? Não vai contabilizar não Ah, mas não consegui Pela não Lá foi a lhama Descendo também Eita Cai É isso, galera Bom, vamos ficar por aqui Gostei muito desse jogo Se você também gostou Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Primeira gameplay Cara, vai lá na Epic Store E baixa esse jogo É muito maneirinho Dá pra você ficar aqui Horas e horas jogando Beleza? Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no meu canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Eu fui